O doutor Bruno, é um instante, um instantinho, ó. Hum, que cheirinho, ótimo, acho que só o cheirinho já dá pra curar bastante, é verdade. Quer dizer, então, que a Santuza que botou o senhor pra fora do recanto, né? É, o Padre Inácio que aconselhou. Com o Padre Inácio, não acredito, não é possível. O Padre Inácio acho que não faria mal a ninguém, ele é uma pessoa muito digna, eu vou falar com ele. Não, não se preocupe, não, não se preocupe. Não, não, eu vou falar sim, porque afinal de contas eu sou católico, apostólico, romano, eu confesso, eu comungo. E eu não vejo realmente em que que a minha religião tem a ver com o senhor, com o seu poder de sugestão. Sim, porque eu sou, de uma certa forma, sugestiona a gente, não é, tio Romão? É, é verdade, o Vinícius me falou que é uma força que a gente tem, né? É uma força magnética, assim, uma força de pensamento que existe dentro da gente, que a gente pode fazer com que as coisas se realizem só através disso. Quer dizer, é uma coisa, inclusive, eu acho que hoje em dia se explica até cientificamente, né? É, é uma explicação bastante inteligente, bastante como se fosse clarividência, como se fosse telepatia, coisas que a própria parapsicologia está tentando explicar, né? É. Isso quer dizer que o que ele tem é força de pensamento? É, e eu não vejo realmente que seja nada de sobrenatural, não. É uma coisa realmente positiva que tem dentro da cabeça da gente. Eu, por exemplo, eu acho que todo mundo tem esse tipo de força de pensamento, só que ele exercita mais do que a gente, não é verdade? É. Eu, se, por exemplo, tivesse tempo, se eu não fosse uma pessoa muito ocupada, eu acho que eu ia batalhar para ter essa força de pensamento também. E aí está pronto. Vamos lá. Maravilha, olha o cheirinho. Cuidado que está quente, deve devagar. Devagar, devagar. Esta sua gastrite é exatamente porque ontem à noite o senhor discutiu com a dona Maria da Graça. Exato. Lá na casa do Vinicius ontem à noite, sabe? Eu gosto muito de dona Grace. É um direito que a senhora tem, né? Foi com ela que eu comprei o bilhete da rifa do carro. E o tio Romão foi que escolheu o número. E aí, Renata? Espera, Tomás, eu quero falar com você. Vem cá. Você está aqui. Falar comigo? É. Vai falar o quê? Aqui ouve? Pode falar. É que até hoje eu não tirei você da minha cabeça. Como é que é? Eu não tirei você da minha cabeça. Que papo brabo. O que é isso? O que é isso, Renata? A gente já terminou faz tanto tempo. Você já me substituiu tantas vezes, né? Agora, por exemplo, quem está na tua é o Sérgio. E eu acho ótimo, viu? Porque ele é um cara legal, um cara bacana. Deu maior força. A gente se curtiu sim, Renata. Mas se descurtiu. O que é natural. Né? Eu agora, por exemplo, eu estou noutra. E você também. Mas eu não consigo te esquecer. Ih, peraí, 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 peraí. Que brincadeira essa? Escuta, você viu? Eu estou com a Mariana, né? Você viu? Eu estou numa boa com ela. Eu gosto muito dela. Mas a Mariana não se entende. E aí, como é que não me entende? Que isso? Que papo furado é esse? Que papo doido? A Mariana, ela está inteira comigo, entendeu? A gente se quer muito. A gente se gosta muito. A Mariana, ela está inteira comigo, entendeu?